KC KC Boitadinho VUCA Records Chiminina você Este é meu tarajado Assim porque Hoje eu não to mais Aguentar com esse teu flow Mas ninguém nasceu com o passo To a voar no teu passo Eu não vou sair da pista Você seca o som O teu corpo é doce Te achas muito mal Me pega Em singular My way, my way Anima Anima Asa te vira Maning Anima Anima Asa te vira Maning Che moça bonita As cambas todas chamam mamacita Esse teu bar Me deixa louco Baby tu és e tal E quando entras lá Na pista Com teu salto alto Danças pela mar Manapenta Até cuantratinho Afroma já não aguenta Vista melodia também Yeah KC Já tám a perder Já tám a perder Afroma já não aguenta Vista melodia também Miúda tu Miúda tu mi cuyéscu Cuyéscu Cuyéspue Anima Anima Asa te vira Maningi Anima Asa te vira Asa te vira Maningi Asa te vira Maningi Uuuu Takuye a pué Tapi la maningi Tapida a maningi Tugue a pué Ouh Tapida a maningi Taguya a pué Amém Amém